Vamos falar de uma peça inovadora no mercado de moda gestante, porém é uma peça extremamente necessária para a mulher. A gente está falando de uma bermuda gestacional, ela tem função de calcinha, ela possui uma faixa abdominal que alivia e dá uma sustentação na barriga, possui ainda no seu design uma faixa lombar que evita aquelas terríveis dores, possui ainda pernas alongadas que evitam o atrito de uma perna com outra, porque muitas mulheres as coxas ficam um pouco mais salientes e roçam uma com a outra, ocasionando assaduras e muitas vezes até ferida nas pernas. Outra coisa, ela não possui aquele elástico na cintura que proporciona um conforto e devido ao seu tecido, que é um tecido de alta tecnologia, ele tem esse design que dá sustentação e ao mesmo tempo conforto à peça. As cores é um detalhe à parte, nós temos essa cor em nuage, que tem efeito de beige e não é beige, mas temos a clássica beige, que vai com tudo, pretinha, branca e outras cores.